Boa noite pessoal do Shopping do Café, é com muita satisfação mais uma noite dezenove, hoje eu entrei um pouquinho atrasado, 19 horas e 2 minutos, hoje a gente vai falar sobre desafio alimentar, na capa da live pessoal, a capa da live, como alimentar 8 bilhões, deixa eu mudar para essa daqui, para a gente se cumprimentar, muito boa noite, meu nome é Eduardo Volpe, aqui do canal Shopping do Café, esse é o Shopping do Café Notícias, todos os dias ao vivo aqui com você, às 19 horas falando sobre o agronegócio, falando sobre as notícias do Brasil e do mundo, previsão do tempo, curiosidades e uma amizade legal para a gente desenvolver aqui através da internet, muito obrigado a todos pessoal, hoje a gente vai falar sobre como alimentar 8 bilhões de pessoas pessoas sem água, no canal rural pessoal, hoje no dia de hoje, dia 14 do 11 de 2022, às 14 horas e 47 minutos, o canal rural publicou, canalrural.com.br, publicou uma notícia lá da COP27, desafio de alimentar 8 bilhões de pessoas, é um dos temas da COP27, questão movimentou neste fim de semana a conferência climática promovida pela ONU, e já vamos dar início, já vamos entrar na notícia pessoal, deixa eu só dar mais uma lida aqui no que a gente, no que a gente tem para hoje, desafio de alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta, é um dos temas da COP27, e com esses rios secando do jeito que estão, será que estamos vivendo um momento crítico? Essa daí é para vocês me ajudar a responder, pessoal? Responde nos comentários, responde aí na no chat, se estiver dando certo o chat, né? Parece que não está aparecendo para mim aqui, deixa eu só colocar um oi, olha lá, ó, está assim, né pessoal, está dando certo sim, e aí vamos, 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 é, trocar mensagem, né pessoal, certo? Então vamos continuando aqui, ó, questão movimentou neste fim de semana, tem um vídeo aqui, ó. E um tema bastante discutido deste fim de semana na COP27, foi o desafio do desenvolvimento sustentável, como tem um vídeo aqui, que a moça está falando, sobre sobre essa questão aí, vamos dar uma olhada aqui, ver o que que ela está, só que eu tenho que, eu tenho que ir pausando o vídeo, pessoal, porque senão dá direitos autorais, entendeu? Ela tem o direito autoral lá do canal rural, tem o direito autoral, e eu não posso passar o vídeo deles aqui completo, entendeu? Eu vou passando aos poucos, inclusive até ontem eu tomei uma advertência de direito autoral aqui no canal, com o vídeo que eu tentei passar ontem do, do, do Cristo, do, 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 não é nem do Cristo, é do, de Estevão, né? E aí me deram uma advertência, e mesmo assim eu fiquei teimando, e o, não estava nem passando legal, né? Estava travando, porque a internet estava muito ruim, hoje a internet não está muito boa também não, viu pessoal? Se começar a travar aí, você já sabe que é o problema da internet aqui, a gente paga direitinho, paga caro, né? Estou pagando cemzão por mês para manter essa internet, e mesmo assim na hora que eu mais preciso, que é às sete horas da noite, eu acho que sobrecarrega e todo mundo puxa, quer usar, né? Mas só que a gente paga, né? Então é complicado, é difícil, mas vamos tocar o barco e vai dando certo. Vamos alimentar oito bilhões de pessoas e adaptar a agricultura às mudanças climáticas? Vamos adaptar oito milhões de pessoas e adaptar a agricultura, né? Eles querem adaptar a agricultura, pessoal. Entendeu? Confira na reportagem. Alimentar oito bilhões de pessoas no mundo é um grande desafio para a agricultura, né? Quer dizer que todo tanto que produzir é pouco ainda, né, pessoal? Se é um desafio e se está sendo um desafio alimentar, a gente tem que, quanto mais produzir, melhor vai ser, né? Porque vai ter mercado, sempre vai ter mercado para o agronegócio, né, pessoal? Nesta COP de Implementação e Resultados, as discussões do setor no combate às mudanças climáticas são frequentes. Ser promotores de acordos da vontade política dos ministérios para defender a causa dos agricultores. Ele está falando que tem que defender a causa dos agricultores e tem mesmo, né, pessoal? Vamos ler a reportagem, que eu acho que a gente lendo a reportagem a gente consegue extrair bastante informação para a gente poder montar e ir montando nossos quebra-cabeça, né? Cada um tem o seu, né, pessoal? Porque cada um está em uma região diferente do Brasil e, às vezes, até do mundo, né? Então, cada um pega a notícia, digere ela de um jeito e monta o seu quebra-cabeça através do lugar que você está, o que você planta, o que você tem na sua mente, né? Então, a gente, cada um tem um jeito de usar a informação ao seu favor, diferenciar um do outro, né? Um tema bastante discutido no último fim de semana foi o desafio do desenvolvimento sustentável. Como alimentar 8 bilhões de pessoas e adaptar a agricultura às mudanças climáticas? Essa, por exemplo, foi uma das perguntas que algumas autoridades se propuseram a responder em painéis do evento, que será realizado no Egito até 18 de novembro. O Lula, acho que já deve estar por lá, né, pessoal? Se não foi, está para aí. Um tema bastante discutido. O Brasil tem a agricultura mais regenerativa do mundo, diz ministro. Diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, IICA, Manuel Otero, aproveitou a conferência sobre o clima realizado pelas Nações Unidas para enfatizar que o trabalho feito por produtores rurais mundo afora deve ser encarado como algo positivo, sobretudo quando o ponto em discussão é a segurança alimentar, sempre defendendo que a agricultura é parte da solução e não do problema, afirmou. Ai, meu Deus. A agricultura é toda a parte de... A agricultura não é, assim, parte da solução. Ela não tem nem o que discutir sobre solução. Ou falta de... A agricultura é que vai alimentar o povo. Não tem outra coisa, não existe outra. Então, quer dizer, a agricultura não pode ser parte da solução. A agricultura tem que ser a solução completa para se alimentar o povo. Ou tem outras formas de alimentar o povo, a não ser fora da agricultura? E eu não sei, hein? Vamos continuar aqui, pessoal. A gente tem que tentar entender o que eles estão falando, as entrelinhas, entendeu? Ainda segundo o Otero, agricultores têm cada vez mais otimizado suas produções, deixando-as sustentáveis, graças à incorporação da tecnologia. Outras ações expostas na COP27. O ministro da agricultura do Paraguai, Moisés Santiago Bertone, é uma das personalidades que tem compartilhado boas práticas no espaço do IICA, na COP27. Uma curiosidade é que a maior parte dos produtores ativos no Paraguai é brasileira. Eles são conhecidos como Brasiguaios. O país trabalha com incentivos de serviços ambientais para a descarbonização, destacou o político. No Paraguai, 100% da energia elétrica é renovável. Isso por causa da evolução na produção de etanol e nitrogênio verde. Medidas comemoradas por Santiago Bertone. Estamos crescendo muito na produção de etanol e em outras energias alternativas, como a energia solar, comentou o ministro paraguaio. Mas para produzir etanol tem que desmatar para plantar cana, né, pessoal? Tem isso aí também, né? No Brasil, a agropecuária conta com o Plano Safra, que destina recursos para custeio e investimento no setor. Além disso, outra política pública que contribui para a mitigação de emissão de gases de efeito estufa é o Plano ABC+. A expectativa no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, é mitigar cerca de 1,1 bilhão de toneladas até 2030, conforme destacou o secretário adjunto de Inovação e Tecnologia do mapa, Kleber Soares. Saiba em primeira mão, informações sobre agricultura. É, pessoal, é o que eles estão batendo nessa tecla aí, né? Energia elétrica renovável, energia renovável, descarbonização. É, como é que tem aquele outro também, né? O carbono verde, né? Carbono verde que a gente já, de vez em quando, a gente já, nitrogênio verde. É, que a gente já começou a andar falando dele aqui no canal também, né? Sobre o nitrogênio verde, certo? Só que, se a gente for aprofundar nesse nitrogênio verde aí, ele, ele, pra poder fazer a eletrólise da água e separar o hidrogênio da água, é, vai muita energia elétrica, entendeu? Pra você, então, essa energia elétrica, ela tem que vir de uma fonte sustentável. E a água que é usada pra fonte sustentável, a gente tem muita, né? Mas, assim, tem vários detalhes que são, vamos supor, Se for tirar do vento a energia elétrica, pra você produzir aquelas, aquelas hélices, parece que gasta muito também, porque tem uns componentes que usam naquelas hélices que poluem o ambiente pra ser produzida, tá? Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra, entendeu, pessoal? Então, é onde a gente não pode, às vezes eu, eu mesmo, às vezes eu, 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 eu julgo os governantes por não, por não ter estudado essas coisas antes, por não ter já feito força, né? De ter implantado melhorias e novas formas de gerar energia pro mundo, né? Pro mundo continuar a crescer, né? Continuar evoluindo. Então, é, a gente, às vezes a gente vê uma notícia, a gente fala, ah, mas o cara podia ter feito assim, podia ter feito assado, mas a ciência, ela é muito complexa, né? Não é tão simples pegar e falar, ah, eu vou criar o nitrogênio, eu vou fazer nitrogênio, eu vou separar o nitrogênio da água pra, pra muita, assim, em escala, né? Em escala pra poder atender uma humanidade com oito bilhões de pessoas. E, assim, talvez, eu acredito que a gente chegou num ponto que talvez a gente tá passando por um momento que... Talvez a gente, o mundo tá colapsando, né, pessoal? Pode tá acontecendo um, assim, passou da medida, né? Muita gente no planeta não, talvez não tava preparado, né? E aí, de repente, o planeta entra nessa fase de menos chuva, porque ontem a gente tava vendo um... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, pessoal. Chuva na Europa. A gente começou a ver... A gente começou a ver um vídeo ontem... E por causa de que já começou a acabar o... Começou a dar problema na live, aí não deu pra mim terminar de mostrar pra vocês. E aí, mais pra frente, Mais pra frente, o cara falou-se que na Europa... Que aí eu tô colocando que isso é cíclico, certo? Que, às vezes, falta chuva, igual lá naqueles rios... Tinha umas inscrições nas pedras, né? Aqui, ó, a morte lenta dos europeus... Dos rios europeus, né? Os principais rios da Europa estão, assim, tão secos... E aí, mais aqui na frente... Estou na altura da Romênia, mas... Ele fala que não é, assim, não é cíclico, era pra ser, entendeu? Mas só que... Esse vídeo aqui, pessoal, ele é muito... Da W... Ele é muito importante da gente ver ele, assistir ele... Eu acho que é um vídeo esclarecedor, certo? DW Brasil... É o canal DW Brasil, tá? O título do vídeo... De Europa Assiste à Agonia de Seus Principais Rios. E aqui, mais na frente, aqui, ele fala... Eu tô colocando que isso é cíclico... E que, daqui a um tempo, os rios vão voltar... Porque aí o planeta vai passar por um... Vai passar por esse momento e vai voltar a chover mais lá na frente. Mas aí ele diz que os estudos que a ciência coloca pra nós agora... Que, antigamente, demorava... Existe mesmo esse ciclo. Só que ele vai diminuindo o tempo de espaço entre um tempo chuvoso e outro. Entre um tempo seco e outro. Vai diminuindo. Antigamente, demorava 60, 100 anos pra poder vir uma seca forte, assim. E aí, depois passou pra 50 anos, depois veio pra... De 40 em 40 anos, 25 anos. Aí veio diminuindo. Agora, a gente tá vivendo, tá presenciando uma seca, vamos supor, de 5, de 4... De 3 em 3 anos, entendeu, pessoal? Então, é uma coisa muito... É um negócio que, realmente, é... Assim, o cenário... O cenário que vai se desenhando com o clima do planeta, Com o número de habitantes, com o despreparo que... Quem governa o planeta deixou o sistema funcionar sem o preparo que a gente precisava, Sem os investimentos, sem a tecnologia chegar nos países, em todos os países, Pra poder, o mundo inteiro, estar preparado pra um momento desse, né? Eles têm os estudos, eles sabem o que pode acontecer, eles sabem o que tá acontecendo no planeta. Então, eles podem informar o povo e deixar os governantes preparados. Eles poderiam ter preparado esse momento. Entendeu, pessoal? E aí, aonde... Aonde a gente fica perdido agora, porque... Como que vão alimentar esse monte de gente sem... Só que eles não vão falar isso pras pessoas, né? Ninguém vai falar isso aí, que tal... Que o mundo tá complicado de produzir alimento. A gente sabe que aqui no Brasil, aqui é... Aqui, por mais falta de água que tenha, a gente consegue produzir muito. E cada ano que passa, batendo mais recorde em cima de recorde. Pode prestar atenção. Principalmente quando eu entro nesse canal aqui, quer ver? Que é o canal do Rural Business. Business. Esse canal aqui, as mulheres desse canal, que as moças pegam pesada. Elas falam a verdade mesmo. Elas não têm papa na língua, não. Aqui, eu entrei aqui, pessoal. Eu entrei... Eu entrei no site Rural Business, tá? Tem o YouTube deles, o canal de vídeo deles no YouTube, tá? Que é canal Rural Business. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não perca a análise do boi. Alerta de mercado, agricultura. Alerta de agroações. Então, é um site, é um canal, é uma plataforma de notícia, de alta qualidade e de confiança. Que o agricultor... Seria interessante o agricultor, a pessoa que trabalha com a terra, tá acessando esse site. Certo, pessoal? Eu não ganho nada pra falar desse site, nem de nenhum site que eu falo aqui. A ideia é trazer sites que possam ajudar vocês, ajudar o agricultor, o produtor, o fazendeiro, o investidor... A poder se organizar e traçar o caminho. Porque a informação, hoje a informação é o ativo principal que qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer pessoa que está afim de evoluir, né, pessoal? No mundo dos negócios, precisa ter informação de qualidade, certo? Isso aí é... Hoje em dia é o ouro do planeta estar na informação, certo? Vamos dar uma olhada nesse primeiro vídeo aqui? Ele não me... Ah, é aqui que eu tenho que... A Rural Business surgiu, se posicionando como a primeira... Eles fazem... Eles fazem... Eles fazem muita... Muita propaganda deles mesmo, entendeu? Eles fazem... Mas eles estão certos, né? Porque não tem... Eles têm que vender o peixe deles, pessoal. Porque, no caso, eles não têm rabo preso com partido político, eles não têm rabo preso com órgão de governo que dá preço nas coisas, tipo USDA, tipo lá dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é o CPEA, né? Eles não têm rabo preso com nenhum político e com nenhuma empresa grande, com ninguém. Então, é onde eles precisam das pessoas que assinam o canal rural e compram o produto deles para que possam manter essas informações de qualidade sem pender para a esquerda, para a direita, para... Entendeu como é que é? Então, é onde a gente pode ser um site importante para nós, entendeu, pessoal? Pessoal que trabalha com o agronegócio em geral, certo? Vamos voltar aqui no... Vamos agora dar uma... Já são 19 horas e 27 minutos. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo aqui em wind.com, pessoal. Wind.com... Só chegar aqui do ladinho aqui, se você quiser acessar esse site, pessoal, ele... Qualquer um pode acessar, você entra aqui, ó, em chuva e trovão. Aí, ele te dá agora, no momento, ó, aqui na parte de baixo, aqui, ó... É... Segunda-feira, dia 14. 14 do 11. Às 19 horas, ele me dá os pontos de chuva. Aqui no... Em Bagé, ó, tá vendo aqui, ó, no extremo sul do Brasil, na região de fronteira com o Uruguai. Aqui no Uruguai tá chovendo esse ponto vermelho aqui, é chuva forte, tá? Amarelo é chuva também. E pontos verdeado, igual tá aqui, ó, entre Bagé e Dom Pedrito. É... Chuva não muito forte, mas uma chuva moderada, certo? E nessas outras áreas onde vai Clareano, pontos de chuva em alguns lugares, chuva isqueira, tempo úmido. Vamos abrir mais um mapa aqui nessa região do meio, do central aqui do Brasil, ó, pegando aqui Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Pessoal que tá lá na... Nos protestos, né, lá de Brasília, tá tomando chuva lá, pessoal, ó. Pessoal não arredo o pé. Eu quero, a gente precisa até parabenizar esse povo, né, porque é força de vontade demonstrando que quando eu não, assim, não tô de acordo com uma coisa, né, eu tenho que esclarecer, né, pra essas pessoas que não estão de acordo, certo, pessoal? Pessoal, independente de partido político, independente de religião, aqui em Santo Antônio do Leste, Pararatinga, Nova Mutum, tá chovendo, certo, pessoal? Sorriso, lá no Mato Grosso, região de Cuiabá. Esse é o tempo agora, tá, pessoal? Agora, se você quiser colocar, ó, terça-feira, seis horas da manhã, ó, lá, ó, vai chover mais, é aqui, mais aqui no... Pulado aqui do... Do Tocantins, né? Tocantins, é, já partindo aqui pro lado aqui do Amazonas. De manhãzinha, vamos ver a tarde, cinco horas da tarde? Olha lá, ó, cinco horas da tarde, aquela chuva volta a chover aqui nessa faixa comprida, essa faixa larga aqui, ó, do Brasil, aí a pontos amarelados em grande área do país, aqui no Pai, na área de Cerrado, área de Mata Atlântica. Bastante chuva pra nós, né, pessoal? Graças a Deus, novembro, as chuvas de novembro tão... Tão molhando a terra, né? Vamos colocar quarta-feira, seis horas da manhã. Olha lá, ó, já continua chovendo nessa faixa aqui, ó, de manhãzinha, ó, não parou não, na quarta-feira, não para a chuva. Nessa região aqui, ó, Belo Horizonte, manga, posse, berreiras, barreiras, né? Corrente, palmas. Pouca... não dá pra ler, tem cidade que não dá pra ler. Mas aí vocês olham o mapa, vocês já se localizam, já se entendem, né, pessoal, se vai chover na sua região ou não. Vamos dar uma olhada aqui no IMET, o IMET traz as bandeiras. Bandeiras do IMET, tempo e clima. Não, entrei errado. IMET... Instituto Nacional de Meteorologia. Ele traz as bandeiras, pessoal. Olha aqui a bandeira laranja de hoje. Como que ela tá nessa faixa aqui, ó. São Paulo, pegando quase que São Paulo inteiro. A nossa região aqui, norte de São Paulo e sudoeste de Minas. Aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo aí o mouse? Essa área aí é a área onde eu estou agora no momento. Essa área tá com faixa amarela. Faixa amarela significa perigo potencial. Quer dizer, alguns lugares pode correr algum risco de chuva um pouco mais forte. Na área laranja é uma área de perigo, tá? A área do meio do Rio de Janeiro aqui, ó. Não do litoral, mas do Espírito Santo. Mas, não, Rio de Janeiro. Divisa com Minas. E aí entra no estado de Minas e vai até lá no estado do Goiás. Tem risco de chuva forte. Hoje, agora à noite, tá, pessoal? E aqui em São Paulo. Pega quase que São Paulo inteiro. Norte do Paraná. Mato Grosso do Sul. Quase que tudo. Só a beiradinha do Sul, aqui do Mato Grosso do Sul. Que não vai pegar essa cor laranja, certo? Aí já é uma área sem cor. Que é onde não... Essa área aqui, essa área sem cor aqui, ó. É uma área onde não vai chover, tá bom? Vamos agora... Aí depois, pessoal, depois eu coloco aqui pra vocês, ó. Eu volto aqui, ó. Eu volto o mapa, certo? No finalzinho da live. Eu já vou ter saído, já vou ter dado despedido de vocês. Lá no finalzinho da live. Vocês prestem atenção que eu coloco aqui, ó. A previsão do tempo na segunda-feira, dia 14, que é hoje. Até quarta-feira, dia 23. Quarta-feira da outra semana, certo? Porque aí eu clico aqui no play, aqui, ó. Aí ele anda sozinho, tá vendo, ó. O mapa vai mudando sozinho, ó. Ó, eu não tô mexendo, ó. Tá vendo, ó. Ele tá mudando sozinho. Então, ele tá me dando a previsão do tempo pros próximos dias, certo? As próximas horas. E aí você vai acompanhando aqui a parte de baixo. Você vai vendo que aqui, ó. Ele já tá entrando na quinta-feira, dia 17. E ele vai indo. No finalzinho da live eu coloco pra vocês aí. Aí você, se você tiver interesse, você presta atenção que você vai entender a previsão do tempo para os próximos dias, certo, pessoal? São 19 horas e 35 minutos. Shopping do Café Notícia. Meu nome é Eduardo Vulpe. Corretor aqui de Itamugi, Minas Gerais. Shopping do Café. Imóveis rurais no sudoeste, sul de Minas e norte de São Paulo. Tô do ladinho aqui de Mococa. Entre Mococa, Passos, Ribeirão Preto. Se você quiser dar uma olhada nas propriedades, aí é só você entrar em shopping do caféimóveis.com.br. Temos aqui, ó, todas as propriedades aqui que eu tenho pra oferecer pra vocês. Tem chácara, fazenda, sítio. Tem terreno, tem uma aba aqui com casa e apartamento aqui em cima, aqui nessa faixinha laranja. Se você se interessa em café, se torrar seu café, quer é comprar o café in natura, a gente tem aqui também pra oferecer pra vocês. Ok, pessoal, vamos voltar aqui, canal rural. Deixa eu só dar uma... Vamos dar uma... A nascente do rio Tamiza, parte da identidade do Reino Unido, está se afastando mais e mais do lugar original. Rio Tamiza. A nascente secou. O rio Tamiza é o povo, o mais longo da Itália, que fornece irrigação a cerca de um terço da produção agrícola do país. E aí, ó, fornece a irrigação pra um terço da irrigação da parte agrícola do país. O rio Tamiza também sofre com a pior seca do norte italiano em 70 anos. 70 anos. Quer dizer, quer dizer que lá atrás já teve também, né, pessoal? Mas agora... É, tá sendo mais incisiva, né, a seca. Pois é, o problema é grave e tem consequências práticas, não só pra agricultura. Pra parte de geração de energia elétrica, né, pessoal? Quando o rio... O rio, ele não é só pra trazer água, pra produção de alimentos ou para o consumo. Ele também serve pra gerar energia elétrica, né? E aí, as empresas param, tudo para, porque começa a trazer apagão, começa a energia... Eu acredito que essa falta de... Quando a live começa a cair, eu acredito até que não é nem por causa da transmissão do Wi-Fi, das antenas de comunicação, né? Pode ser por causa da eletricidade que tá falhando nos lugares, e aí falha numa antena, uma eletricidade numa antena, e aí trava a comunicação de um lugar pro outro. Aí é onde cai a internet, né? Por causa da falta de eletricidade, né, pessoal? Porque geralmente, quando tá chovendo num lugar, dá aqueles... os relâmpagos, essas coisas, então... É onde a energia elétrica é fraca, porque os rios tão pouco, tá fraco, né? A matéria-prima pra produzir a energia elétrica tá fraca, né, pessoal? Porque além de um rio ser bonito de ver, ele tem uma função no estilo de vida, ou muitas. No caso do Reno, ele é... No caso do Reno... Vital pra economia. É utilizado por diversas indústrias alemãs pro transporte de carga, especialmente para matérias-primas, como o petróleo... Olha lá, e serve pra transportar também, né, pessoal? Transportar muita coisa. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai... É como se fosse aquele dominó que você coloca um do lado do outro, né? Você derruba um, vai caindo... Vai derrubando o outro. É uma cadeia. E aí... E aí como é que faz, né? É difícil, hein? O pessoal preocupado com certas coisas que... Eu acho que a gente, o pessoal, tem que rezar pro santo certo, né? O pessoal não foca. Os pensamentos positivos... Todo mundo voltado com o pensamento positivo e buscando a positividade. A mídia gera energia negativa e planta essa energia negativa na mente de oito bilhões de pessoas. E aí esses oito bilhões de pessoas começam a produzir cenários de miséria, de crise, cenários de desolação, de tristeza, de estresse, de escassez, né, pessoal? E aí é onde o planeta está sintonizado nisso. Assim, o meu mundo pode estar sintonizado em... Sintonizado em faixas mais elevadas de energia positiva. Mas, no geral, a sintonia espiritual do planeta, da humanidade, Ela está numa faixa mais baixa. É só você ligar qualquer meio de comunicação e se informar. Em cinco minutos você vai... Você vai ver isso. Você vai entender que, por mais... Tranquilo que o mundo possa estar, O povo dentro de casa e assistindo televisão e focado em internet, A maioria focada em programas que vão fazer a sua mente trabalhar energias negativas. O resultado, pessoal, o resultado é esse aí, ó. ...petróleo, produtos químicos básicos e carvão, Que agora está com a demanda em alta por conta do... Aí, aí, agora ele está falando que... Está falando que o carvão está com a demanda em alta. Só que o carvão... Da onde que vem o carvão? Tem que cortar as florestas e queimar. Lá na Europa eles estão cortando o resto das florestinhas que eles tinham lá, Porque lá o gás da Rússia não tem mais, né? E eles não estão preparados, né? Com outro tipo de energia. Os rios não estão gerando energia elétrica. Então, tem que queimar carvão. E aí, aonde vai poluir mais ainda o ambiente, Vai cortar mais árvore. E vai... É o dominó. É o dominó. Empurrando uma peça, empurrando a outra e derrubando todas, né? E no final das contas, Quem que vai ficar por baixo desse monte de dominó? O povo, né, pessoal? E aí... Como que... A solução tem que ser encontrada o mais urgente possível, Porque a gente não consegue... É difícil... É difícil de enxergar um... Assim, sempre foi difícil. O mundo sempre foi difícil, né? Mas agora parece que está bem esquisito, hein, pessoal? Da crise de energia do gás. E substituir uma barcaça por um caminhão não é tão fácil. São necessários de 40 a 100 veículos Para dar conta do que uma embarcação em geral levaria... Não é brincadeira não, né? Vamos ver se a gente... Agora são 19 horas e 44 minutos. Esse é o Shopping do Café Notícias. Vamos ver se a gente consegue aqui... Eu tinha de... Ah, aqui, ó. Rios da China. Agora vamos lá na China, pessoal. Vamos dar uma... Uma voltinha aqui. Fotos, tá vendo? Fotos da China. Olha só essa daqui. Não sei se você está vendo aí, ó. Deixa eu ver no YouTube. Rios da China. Só vou digitar isso, ó. Eu não vou digitar nem seca. Vamos ver o que ele me trai. Importante rio da China... Olha lá, ó. O segundo vídeo. O primeiro não. O primeiro vídeo é um documentário que já foi colocado há dois anos. canal Mundo Animal. O canal Bande Jornalismo. Coloca aqui. Há dois meses. Há dois meses. Aqui na segunda já coloca aquele do... O terceiro vídeo já é esse que a gente assistiu agora da Europa, tá? Agora esse segundo aqui, ó. Ele já me fala de sobre seca em rios. Eu não digitei isso, mas ele me falou. Quer dizer... Está acontecendo isso, né, pessoal? Eles estão filmando. Não é que a televisão está mentindo para mim. Ah, porque o mundo está em crise. Porque vão taxar o... Vão taxar o... O fazendeiro. Porque precisa melhorar o jeito de produzir. Não sei o quê. Porque está crise climática. Mas a gente vai atrás. Não precisa nem fazer muita força. A reportagem aqui, ó. Ela vai mostrar... Ela vai mostrar o que está acontecendo. Uma câmera, filma... Tem como mentir sobre isso. Um dos grandes desafios. Então, quer dizer... A gente está vendo que realmente... Eu não sei se essa seca foi produzida... É... Proposital. Entendeu? Pelo homem. Porque existe tecnologia que pode produzir... Pode fazer chover no lugar e não chover em outros. Tanto é que agora, nesse momento, nesses dias agora, eu não estou percebendo aqueles aviões que ficam passando no céu, cruzando o céu de todos os lados e soltando... Deixando aqueles rastros de fumaça no céu, pessoal. Agora não está tendo isso aí. Mas, há um tempo atrás, era dia e noite. Colocando fumaça, pulverizando o céu do mundo inteiro. Não é só do Brasil. É do mundo inteiro. Você pode assistir alguns vídeos mais antigos. Você olha assim... Pode ser vídeo de qualquer coisa. Você olha, você via o céu dos lugares, assim, tudo riscado. De fumaça de avião. Eu não sei o que é isso. Mas é esquisito. Por que agora não tem? Olha, amanhã, se você lembrar, você presta atenção. Parece que a live deu uma travada. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos ver o que a gente... Ban de jornalismo. Esse vídeo foi colocado... Quando falamos em doenças hemorrágicas. Há dois... Dois meses, tá, pessoal? Isso aqui é propaganda. Eu não quero escutar. Vamos escutar o que o rapaz tem pra falar. Eu vou cortando o vídeo devagarzinho, pessoal. Porque você já sabe que... Principalmente essas emissoras grandes. Se passar de cinco segundos, eu já tomo uma advertência. Se eu tomar três... Ontem eu tomei uma. Se eu tomar três... Na terceira, eu perco o canal. Lá fora. Na Europa, né? Tá escaldante, como se disse a questão da temperatura. Falou que já tá escaldante, né? A seca preocupa e preocupa muito. Não só a seca, mas os incêndios também. Então, nós temos umas imagens... Junto com a seca, vem os incêndios, né? É a história do... Do dominó, né? As imagens divulgadas por drones que mostram um importante rio, por exemplo, da China, com um leito praticamente inexistente. Olha só essa imagem de drone, pessoal. Mostrando o leito desse rio da China. Inclusive, a capa... Agora que eu prestei atenção, ó. Se você prestar atenção na capa desse vídeo, dessa live, eles... É uma foto dessa ponte aqui, ó. Entendeu? Essa ponte com a base, essa ferragem vermelha e essa parte do meio aqui em forma de... De uma... Segurando ela... Tipo de uma... De um poste, né? Segurando a ponte no meio e não tem água nenhuma lá. Pelo tamanho do rio, não tem água nenhuma nele. A situação também é parecida em outros rios, mundo afora. O Moisés Rabinovice traçou um raio-x dessa situação... Não é só na China, né? É no mundo inteiro. ...e conta pra gente essa situação... Vamos ver se eu consigo acelerar. Um e meio. Vamos ver. Muito preocupante. Claro. Não só pra esse país, da Moisés, mas pra o planeta todo. Porque isso envolve migração, envolve abastecimento, envolve uso de energia, transição energética e a inflação. Envolve muita coisa. Já bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Pablo. Boa tarde aos telespectadores. Eu voltaria um pouquinho ao que a nossa correspondente da Deutsche Welle estava falando, Cristiana... Amálio. Só um segundinho, pessoal, que eu... Aí... Amálio. É porque um dado importante é que os rios estão secando, entre eles o reno. E, por isso, o transporte de carvão tem que ser reduzido a um terço do que... Seria o ideal. É uma coisa puxa a outra, né? Aquele povo da Europa, pessoal, ó... Esse vai ser um dos invernos. Já, se você procurar... Você vai ver que esse vai ser um dos invernos mais difíceis... O pessoal da Europa, por causa da guerra. Não é por causa dessa seca aí, não. É por causa da guerra. Porque se não tivesse cortado o gás deles, eles iam conseguir passar tranquilo, assim... Sem maiores problemas. Mas a guerra é que está fazendo isso. E a guerra é implantada de propósito e ela tem um objetivo. E se eles não conseguem produzir o alimento para esse povo... Porque não tem... Não conseguem produzir alimento nem energia para fazer as empresas processar os alimentos... E processar energia elétrica para manter um monte de coisa. Então, se não está dando conta... Eles produzem uma guerra... Porque quantos mil pessoas já morreram nessa guerra? Eles não vão falar que o mundo vai passar um... Vai morrer de fome. Se eles abrirem a notícia dessa que o mundo vai morrer de fome... Ou que a guerra... Vai acontecendo a terceira guerra mundial... É a mesma coisa. São duas notícias. Uma que o mundo... Que eles não estão conseguindo produzir mais alimento para o povo. Eles não vão assumir isso para as pessoas. E aí... E eles também podem... Pode alegar que... É... Que o mundo está sem... Vamos deixar ele falar um pouco aqui para a gente poder entender mais um pouco. Encaixar um pouco mais esse quebra-cabeça... Bem assim... É... Eu poderia dizer... Obscuro, né, Pessoal? Então, o carvão não será... Não chegará suficientemente a tempo para substituir a energia, ou seja, nuclear ou hidráulica. Então, é... Isso que está acontecendo... Então, isso que está acontecendo é um negócio que nunca aconteceu, né? Porque nunca teve esse tanto de gente. Né? Nunca esse... Esse aglomerado... Principalmente que agora... Eles abriram as fronteiras da Europa. E o pessoal... Aquele pessoal do... Os árabes, os afeganistãos... Aquele pessoal ali da Líbia... Da... Da... Da África... Invadiram a Europa de uns dois, três anos para cá. Então, a Europa... Tá... Tá... Tá totalmente... Tão implantando o caos. A gente percebe que estão implantando o caos de propósito, pessoal. Estão aproveitando... Tem alguma coisa... Tem uma ligação... Com o clima. Estão aproveitando esse... Não sei se é por querer ou se... Entendeu? Se... Se é de caso pensado... Porque... Dá para acontecer coisas grandes no mundo, pessoal. Vai entendendo. Vamos entendendo. E... E na Europa... Fala-se muito que... Olaf Scholz... Vai ter que reverter... O desejo de Angela Merkel... E deixar algumas... Usinas nucleares funcionando. Lá eles não deixam as usinas nucleares funcionarem. Eles sabem que eles estão passando... Que vão passar... Que o povo... O povo agora vai sofrer demais com esse frio que vai ter lá. Eles sabem disso. E não... Não assim... Eles não... Não produzem energia... De formas... Assim... É... A energia nuclear... Ela é a energia limpa... E muito... Muito bem-vinda... É... É... Todo tipo de produção de energia... É perigoso para o planeta. Só que se você trabalhar... Do jeito certo... Você consegue... É... Você consegue fazer... É... As coisas com segurança... Do jeito certo. Sem maiores problemas. Tanto é... Que esses... 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 Porta-aviões... Tem... Existem os porta-aviões... Da... 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 Dos Estados Unidos, né? Eles são movidos a energia... Tem os... O submarino também... Eles são movidos a energia nuclear... Eles são reabastecidos de 10 em 10 anos... De 15 em 15 anos... 20... 30 anos... Para abastecer... Uma... Uma máquina dessa... Que é... Nossa... É muito grande... Se você for prestar atenção... Um porta-aviões... Ele é uma... Uma... Uma cidade... Flutuando... Existe... É muito... Ele suporta 200... 300 aviões... Junto com um helicóptero... Fora milhares de tripulantes... Num navio desse... Então... Quer dizer que é muito... É muita força... É muito poder... É muita energia... Para fazer... Um bicho desse andar... 24 horas por dia... Desde o momento que ele cai dentro da água... Ele não para... Ele está andando... Ele não desliga os motor... Ele vanda o mundo inteiro sem parar... E de vez em quando... Eles colocam energia nele... Então... Quer dizer... Por que é que não pode... Produzir uma energia desse tipo... Para... Para a humanidade... Para o povo... Para o bem-estar... Da população... Porque... É... Sabendo o que está acontecendo... Que está vindo coisa difícil... Que vai vir em momentos difíceis... Você tem a tecnologia... Você tem a ciência na mão... Você sabe o que vai acontecer... Daqui cinco anos... Daqui dez anos... Você sabe o que vai acontecer... O povo não sabe... Mas os governantes... Que tem a tecnologia... O cara que produziu... Que fez essa ponte aqui... Está vendo essa ponte aqui... Pessoal... Essa ponte aí... Que está mostrando aí... Olha o tanto que ela é bonita... A tecnologia que foi empregada nela... Será que não tem tecnologia para... Olha os prédios... Será que o povo que... Que... Que anda no meio desses prédios... Que frequenta esses lugares aqui... Essas torres... Esses... Esses arranha-céu... As pessoas que vai lá... Que tem apartamento lá em cima... Será que eles não sabem... Que ia acontecer... Um momento difícil desse na humanidade... E que a gente precisaria... Já ter... É... Produzindo novos tipos de energia... Há centenas de anos atrás... Por que que os exércitos... Podem... E o povo não? Por que que os grandes exércitos... Podem usufruir... Né? E o povo... Que precisa de pouca coisa... Para sobreviver... Vai passar por momentos difíceis... Né, pessoal? Na França também... É... As usinas nucleares... Vão continuar... A todo vapor... Por que? 56 delas... Estão em manutenção... Estão fora... Mas... Eles vão tirando... Eles tiraram... Esse negócio do clima aí... COP27... Eles têm poder demais... A ONU tem poder, né? Porque é uma reunião de países... É... Onde esses países... Eles pensam mais ou menos igual... E aí... Vão colocando leis... E... E... Formas de... De colocar o mundo em caminhos... Que talvez... Não sejam... Assim... Tá... Tá se vestindo com uma... Tá se vestindo com uma conversa bonita... Mas às vezes... Não é a... A ideal... Né, pessoal? Não... Talvez é uma conversa de... Que tá enganando as pessoas... Os tributários... Dos rios... É... Os tributários do Loire, por exemplo... Estão secos... Isso vai... Culminar com... O Loire... E navegador também... É... É... A energia nuclear na França... Ela... Ela... Ela abastece 70%... Do país... Aí... A energia nuclear na França... 70%... Só que eles estão desligando... Eles desligaram a maioria lá... Isso vai passar perto... Se não ligar isso logo, né? E aí... É isso aí, pessoal... Aí agora... Eu mostrei pra vocês, né? Na China... Agora são 8 horas e 1 minuto... Vamos entrar aqui em... Canal Rural Notícias... Dois agricultores morrem após serem sugados por secador de soja... O corpo de bombeiros constatou que os dois homens morreram asfixiados... Por conta da grande quantidade de soja que havia no recipiente... 14 do 11... Essa notícia, infelizmente... Que o pai possa levar... O... Assim... Os meus sentimentos... As famílias... Desses trabalhadores... Que perderam a vida trabalhando nesse momento... Não só eles... Porque o Brasil é muito grande... O mundo é muito grande... Eu sei que... Tem muitas pessoas que se acidentaram... Trabalhando no dia de hoje... Eu quero pedir, pai... Toca no coração da família dessas pessoas... Toca no coração de cada um... Aquele que está hospitalizado... Que sofreu um acidente... Que possa se recuperar o mais rápido possível... Voltar ao seu trabalho... E... Continuar tocando a sua vida honestamente... De cabeça erguida... Sofrendo... Passando por momentos de dificuldades... Mas acordando cedo... E não se esmorecendo... Perante as dificuldades... Correndo risco de vida... Correndo risco de morte... Correndo risco de se acidentar no trabalho... Para alimentar... Para ajudar a alimentar as pessoas... Para alimentar seus irmãos... Alimentar sua família... Obrigado, meu pai... Gratidão é a palavra do dia... Porque o senhor não faz nada de errado... Se a gente tiver que se acidentar... De alguma forma... Aquilo ali... A gente tem que entender que... É... Existem momentos difíceis na nossa vida... Que vão nos trazer... Lições de vida... Porque é na dificuldade que a gente cresce... Obrigado, meu pai... A todos aqueles que acompanham... O Jornal Rural Nacional... Shopping do Café Notícias... Obrigado a todos aqueles que... Que estão aqui junto com nós... É... Trocando essa ideia... Todos os dias... Às sete horas da noite... Toca, pai... No coração... Toca no negócio de cada um... Aqueles que estão vendendo... Estão comprando... As propriedades... É... Ajuda, pai... Cada um a... A fazer o melhor negócio... Para ambas as partes... Obrigado àqueles que... Que ajudam no plantio... Que ajudam... Nas indústrias... Que ajudam no transporte... Cuida, pai... Toca... Coloca seus anjos... Para cuidar... Cuida dos políticos... Cuida de todos aqueles que... Que estão... É... Fazendo com que a roda da agronomia... Com que a roda do agronegócio... Se movimente... E a gente possa alimentar o mundo inteiro... O mercado da soja teve preço... Muito obrigado, meu pai... O mercado da soja teve preços mais baixos na véspera do feriado... Veja cotações... Hoje a gente não viu a cotação dos preços... Né, pessoal? Vamos dar um pulinho rapidinho... Agora são 8 horas e 5 minutos... Só um segundinho, pessoal... A gente já vai terminar o jornal... Cotações... Das commodities... Noticiasagrícolas.com.br... Cotações... O café... 956... A média... 956 reais e 77 centavos... Teve uma quedinha de... De sexta-feira pra cá... De menos 1,30%... Essa é a média... Do café arábica, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada na soja... Ele falou pra nós que teve uma quedinha, né? Soja... Uma média... 187 reais e 76 centavos... Quedinha de menos... 0,65%... Vamos ver o... Milho... 84 reais a saca de 60 quilos... A média no Brasil... Vamos ver o boi gordo... 2,70 reais e 50 centavos... 2,70 reais e 50 centavos... Arroba do boi gordo... Arroba do boi gordo... Não há uma média no Brasil... Dia 14 do 11... Ok, pessoal... Ok, pessoal... Vamos dar mais uma passada de olho aqui... Em notícias agrícolas... Do dia de hoje... A área plantada com tabaco... Deve aumentar na próxima safra... Previsão do tempo... Granizo... Chuva... E frente fria... Veja a previsão do tempo... Mercado da soja... Teve preço... Soja... Porque a comercialização da safra... É mais lenta... Desde 2014... Boi... Como... Ficam os preços... México abre para... Mercado para a carne suína brasileira... Vamos vender um pouquinho de carne de porco... Para o México, pessoal... CEBDS lança COP27... Lança Programa de Apoio a Projetos de Neutralidade Climática... Realmente a parte climática está tomando... A atenção, pessoal... Do mundo inteiro... E o agronegócio... Pessoal do agro... Não pode ficar de fora... Por isso que eu venho trazendo isso todo dia... Todo dia... Principalmente agora... Está tendo a... A conferência do clima... Então... A gente está trazendo... Batendo nessa tecla aí... Para a gente abrir a mente... Para ver as possibilidades que o agronegócio tem... Em relação ao... Ao clima... Ao... Ao... Carbono... Ao... Descarbonização... Do... Do clima... Do ar... Ok, pessoal... Vamos finalizando... Deixa eu ver se eu acho mais uma... Deixa eu ver se eu acho mais uma... Uma... Uma mensagem... Do Criador... Para nós no dia de hoje... Deixem-nos a sócia... Não, não é isso que eu quero... É esse aqui... Um minuto só... Deixem-nos a todos os que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei... E aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros... Para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus... Visite... Deixa eu só aumentar... Misturar com um pouquinho de música, pessoal... Para aí é... E libera um pouco da paz... É assim... Disfarça um pouco do... Da... Da... Do... Do direitos autorais, certo? Visite o meu povo nas suas aflições... Não temais, pequeno rebanho... Tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz... No mundo tereis aflição... Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... E eis que eu estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos... Somos parte de uma comunidade centrada em Cristo... Que procura servir aos... Aí eles já entraram com propaganda da igreja, pessoal... Não quero colocar propaganda de igreja... Entendeu? É a mensagem do Cristo... Às vezes ela vem assim com... Com uma carregada de algum tipo... De alguma religião... Entendeu? Mas é só para a gente tirar a mensagem do que está sendo falado ali... O que eu trago essas mensagens no final do jornal... Não é puxando para religião nenhuma... Tanto é quando eu trago a parte da política aqui também... Não é puxando para lado político nenhum... Entendeu? E aqui quando eu trago essas mensagens... Esses videozinhos em curto... Do Cristo fazendo os milagres dele... É para a gente extrair a essência da história... A essência do que está sendo falado ali naquela história... Entendeu, pessoal? Quando eu trago essa... Esses pequenos vídeos do Cristo... Não é puxar para o lado de política... Nem para o lado de religião nenhuma... Às vezes na descrição, no título ou no nome... Você vai enxergar aí... O nome do canal que eu estou puxando o vídeo... Só que não é assim... Eu não estou querendo que você... Vá... Tenha... Vá ser... Atraído por aquela religião que está mostrando... O canal que está sendo... Entendeu? Fora de religião... Esquece religião, pessoal... Esse canal aqui não puxa religião... Esse canal aqui puxa Deus... É o Criador... É o... O Altíssimo... O Pai de todos... O nosso Pai... Não é religião nenhuma... Não tem santo... Aqui não tem santo... Não tem religião... Não tem política... Não tem partido de futebol... Não tem futebol... Time de futebol... Não tem nada disso... Não tem nada que divide as pessoas aqui... Aqui é para unir as pessoas... Shopping do café é união... Entendeu, pessoal? Então vamos ver se a gente consegue encontrar um vídeo aqui... Que puxa menos... Para menos... Menos... É... Menos religião... Entendeu? Começou a falar da religião... Que pôs o vídeo... Eu tiro na hora... Jesus cura a filha de Jairo... 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 Abí, eu te suplico, minha filhinha estará à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que Sari lhe viva. Leve-me à tua casa. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. Deixem-nos a sós. Talita Kumi, levanta-te. Deixem-nos a sós. Deixem-nos a sós. Não conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dei-lhe algo de comer. Deixem-nos a sós. 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 Amém. Amém. Amém.